Menina da cidade, eu quero que você goste de fazer, Eu vou me alunar, Tá bom, é menina? É verdade? Eu vou me alunar, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A ser a só vida nosso lágrimas A ser a nossa casa, a ser a vida dele A ser a vida da vida, a ser a vida da vida A ser a vida da vida, a ser a vida da vida A ser a vida da vida, a ser a vida da vida A ser a vida da vida, a ser a vida da vida A ser a vida da vida, a ser a vida da vida A ser a vida da vida, a ser a vida da vida A ser a vida da vida, a ser a vida da vida A ser a vida da vida, a ser a vida da vida A ser a vida da vida, a ser a vida da vida Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. 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 Legal. Legal. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, não deixe de nada, seja profissional, seja material, em qualquer área que for. O plano de tratamento que você tiver, para mim, é um plano importante da pessoa. Então, quem que você quiser, o que for trazer alegria, vento, o que vai trazer unidade para você, seja alegria, o que venha. O que não for, vocês não deixem nada. Porque o tratamento é valioso como o outro. Não tem fim, não tem fim. Mas quem caiu nisso, é o que vai fazer nisso. Então, você já partiu de hoje. Gênesis 12 de Pátria. Os três sonhos marciam, uma só carne em Cristo Jesus. E aí, bom, eu digo o seguinte, o que não for? Bom, Gabriel, o que vai ser bom para você? Ah, tal lugar não pode estar perdendo o mesmo posto. Mas por que não? Porque a gente acha só. Então, se machucou, Gabriel, quem não machucou você? Se alegou, 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 acompanhava, se levando. Então, isso significa mesmo. É um compromisso que faz, de fato, interválido com ele, e o que vai vir a atenção. Então, eu vou te declarar, vocês viram. Um para o outro lado, eu te pergunte. Um para o outro lado, eu te perguntei. Um para o outro lado, eu te perguntei. Um para o outro lado, eu te perguntei. e logo até a hora da declaração que estamos ouvindo a declaração que estamos ouvindo. Vamos na luta, o trabalho que se repete para agradecer a declaração que estamos ouvindo. Eu te amo. 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 E agora, eu te amo. 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 Eu te amo.